Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e estou aqui hoje para responder uma tag. Aguarde aí um momentinho! Então, pessoal, faz um tempinho que eu não respondo tag e eu gostei muito dessa tag que eu vi no canal Aventuras da Leitura da Kelly. Chama-se Tag Copa do Mundo Literária. Então, vamos lá? Querem saber as minhas respostas? Vou mostrar para vocês. A primeira pergunta é, Penalty, um livro que te encheu de esperança? Olha, eu já li muito na minha vida, como vocês sabem. Muitos livros me encheram de esperança, mas essa pergunta me remeteu aos livros mais místicos, né? E eu vou mostrar para vocês um livro que eu já falei aqui em outras oportunidades. É um livro que eu tenho há muitos anos, muito antigo, que se chama A Profecia Celestina, do James Redfield. Esse livro é maravilhoso, gente. Ele faz você viajar, literalmente, aprender muito do misticismo. É uma história que se passa na Amazônia peruana, se eu não me engano. Acho que é peruana. É um cara que vem dos Estados Unidos à procura de respostas para a vida. E ele descobre coisas maravilhosas. Você aprende muito com esse livro, tá? Você aprende, pelo menos, eu acho que ele ensina bastante sobre aura, sabe? Sobre essa coisa mística mesmo da gente, tá? Leiam, que vale muito a pena. Inclusive, ele tem, acho que, duas ou três continuações. Continuações. Eu só tenho a profecia, a décima profecia. E aqui são nove, né? São nove profecias. É nas florestas do Peru mesmo, ó. Um antigo manuscrito é descoberto revelando segredos que estão mudando o nosso mundo. São nove visões que cada homem e mulher vão alcançar sucessivamente na medida em que atingirmos uma verdadeira cultura espiritual na Terra. Esse livro, o meu, era 64ª edição já, tá? Ó, Virgínia, 1999. Viu? Faz tempo. E eu já reli umas três vezes. Recomendo muito. Bom, vamos lá. 7 a 1. Que coisa, né? Ninguém esquece esse 7 a 1. Vamos ver se agora a gente esquece, né? Afinal de contas, a Alemanha foi embora. Um livro que te decepcionou. É... Não é muito comum eu me decepcionar com livros, tá? Eu amo a literatura, vocês sabem. Mas teve um livro que eu comprei, basicamente, pela capa, tá? E foi o primeiro livro que eu comprei, da Dark Side. Eu amo a Dark Side, tá? Nada a ver. É um livro lindo, tá? Tem figuras maravilhosas, muito caprichado. Eu comprei achando que ele era uma coisa, né? Se chama-se Onde Cantam os Pássaros. Com esse título, o que você imagina, né? Não sei, imaginei uma coisa fofinha. Enfim, não é, tá? Não é. É um livro chocante, tá? Mexeu demais comigo. Vale a pena ler, apesar de ter me decepcionado. Porque eu esperava outra coisa desse livro. Mas foi bom, foi bom. Olha que coisa linda, que capa linda que ele tem, né? E era isso. Vamos lá. Prorrogação. Um livro que merece continuação. Ai, muitos, né? Nossa Senhora. Mas olha, que eu li o ano passado e mexeu demais comigo. Eu li, assim, num fôlego só. E eu gostaria que continuasse. É matéria escura. Tem resenha aqui no canal. Depois eu vou pôr nos cards. Ai, que livro, que livro. Gente, leiam. É muito bom, muito bom. Você quer ver o que vai acontecer, sabe? E tem a ver com realidades paralelas. Aquela coisa que eu gosto muito, né? Física quântica, realidades paralelas. Mas é uma história que te cativa. Que você quer saber o que vai acontecer logo em seguida. Eu vou pôr a resenha aqui depois. É do Blake Crouch. Eu comprei mais um livro dele depois disso, mas ainda não li. O Pines, que me falaram que é muito bom. Mas não tem nada a ver. Não é continuação nem nada, tá? Ó, Blake, faça continuação, tá? Nota 10. Um país, país sede, Rússia. Um livro de autor russo que te favoritou ou que você deseja ler. Eu desejo ler. Eu já comprei desde o ano passado. Eu falei que eu ia ler esse ano. Bom, ainda temos metade do ano pela frente, né? De tanto ver as pessoas elogiarem e comentarem, eu comprei este calhamacinho aqui, né? Do Liev Tolstoi Anakarienina. Eu estou louca pra ler porque esse livro, inclusive, ele é citado numa das obras do Murakami. Que eu amo de paixão, como vocês sabem, né? Aquela sono, sabe? A história daquela mulher que não dorme e tal. O que ela faz? Ela vai ler Anakarienina. E ela lê e relê, se eu não me engano. Então, por aí, vocês verem como, né? O livro é legal. Vou ler esse ano ainda, tá, pessoal? Quem já leu, me conte. Tá bom? Seleção Brasileira. Seu livro nacional favorito. Ai, ai. Acho que todo mundo já sabe aqui, né? Quem é meu autor favorito nacional. Quem eu amo de paixão desde criança. Hum? Quem? Machado de Assis, né, gente? E o meu livro favorito dele, inclusive tem resenha aqui no canal, é Memórias Póstumas de Brascubas. Esse livro aqui, eu comprei um boxe. Olha que boxe, que coisa linda. E que vem todos os romances e contos dele. Né? E aqui, neste volume, vem Memórias Póstumas de Brascubas. Kim Casborba e Dom Casmurro, tá? Mas são três volumes. É a coisa mais linda esse boxe. Recomendo muito, gente. Muito. É da Nova Fronteira. Muito, muito bom. Tá? E por último, a última pergunta é... A graça do mundo é nossa. Um livro que te deixou extremamente feliz. Gente, eu fiquei muito, muito feliz. Sempre fico, né? Quando eu faço meus unboxings, quando chegam meus livros, queridos. Quando chegou esse livro pra mim. O livro da literatura. Esse livro tem tudo a ver. Gente, com a gente que ama literatura. Ele conta... Olha como é lindo. Ele conta a história da literatura. Desde os primórdios da humanidade. Então, desde o começo, sabe? Ele define, depois, olha, heróis e lendas. Que eu amo, né? Vocês sabem que eu amo lendas. Ó. Eu vou ler. Eu estou lendo, assim, a conta gotas, esse livro, aos pouquinhos. Eu prometo ir passando pra vocês. Tá bom? Porque vale a pena, gente. A gente aprende tanto com essas coisas, né? Ah, eu amo. Esse livro me deixou extremamente feliz por reunir, né? Num livro só, tanto conhecimento ao mesmo tempo. É muito difícil você encontrar um livro de literatura que tenha tudo explicadinho, separadinho, como esse. Eu sempre amei literatura. Sempre foi a minha matéria favorita na escola, inclusive. Só que naquele tempo não tinha essas coisas, né? Era muito diferente. Embora eu devorava tudo que caía nas minhas mãos. O que eu faço até hoje, né? Vamos combinar. Olha só. Tá vendo? Eles fazem feito um glossário de tempo, né? Pra explicar o que era lido, né? A literatura contemporânea, 1970 até o presente. Maravilhoso, né? Nota mil pra esse livro. Mil. Tá bom? Eu recomendo muito. É da Editora Globo. E eles têm também, ó, livro da filosofia, livro da história. Eu quero, aos poucos, ir comprando os outros também dessa série. Que eu acho que deve valer tanto a pena quanto o da literatura. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aqui. Comente se já leu algum desses livros. Se gosta, se não gosta. E compartilhe com seus amigos. E responda a tag também. Não precisa ser booktuber pra responder. Tá bom? Dá suas respostas aqui embaixo nos comentários. Eu gostaria muito de saber. Um beijo pra todos. Tchau! Tchau!